Todo homem público tem que ser eficiente. A Vossa Excelência ultrapassou a eficiência. Ultrapassou as nossas expectativas. E o início, sempre didático, trabalhador, mostra caminhos, um visionário. Eu não esperava, ministro, que em meio de dois meses, em meio de dois meses, o senhor estaria aqui para lançar essa campanha. E o Ministério do Turismo está democratizando o turismo do nosso país. Democratizando. E onde eu tenho percorrido, falado sobre turismo, seja em Brasília, em qualquer lugar do Brasil, até na imprensa, eu tenho destacado a eficiência do seu trabalho do Ministério do Comando de Vossa Excelência. Por conta do Excelência. Obrigado. 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 Obrigado.